Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Gomes, você aluno do nono ano do ensino fundamental já deve ter me visto porque essa aula ela faz parte do primeiro volume do nosso material didático e é uma continuação desse primeiro volume, é a parte 2 dos esportes de invasão Itaco. Então vamos lá, nós falamos sobre diferentes práticas esportivas de invasão Itaco no primeiro vídeo lá atrás falando sobre o beisebol e dando continuidade a esse assunto a gente fez uma tarefinha que era pesquisar esportes com o Itaco, você deve ter pesquisado e lembra também que eu mencionei o hockey na grama, beleza? E é esse o tema de hoje, o hockey na grama. O hockey na grama galera, ele é normalmente confundido com o hockey sobre o gelo. Então hockey sobre a grama, hockey sobre o gelo. Nomes iguais, esportes com tacos, são idênticos? Não, tem muitas diferenças. Vamos começar primeiramente por bola para grama, mais fácil para correr, gelo disco, ok? Então erroneamente o pessoal confunde que é uma adaptação de esporte, mas não é uma adaptação de esporte. Ele tem uma história de que há registros muito mais antigos da existência do hockey sobre a grama há dois mil anos antes de Cristo. Exatamente. Se você está assistindo essa aula sem papel e sem caneta, você perdeu uma informação importante, pausa esse vídeo, corre lá buscar e volta para cá. Voltou? Beleza, anota aí. Dois mil antes de Cristo no Egito. No Egito nós vemos em pesquisas que existem registros de desenhos em paredes, esculturas de pessoas jogando já esportes com taco e com, né, de alguma forma adaptada ali com pedra, algo que era para a época, né, até tudo ter sido inventado. 500 anos antes de Cristo pega só essa trajetória. Na Grécia existem relatos da prática. Depois de muito, mas muito, muito mais tempo, em 1775, vou deixar um todinho aqui para vocês não esquecerem essa história, em 1775 o esporte surgiu ali na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, no país de Gales, países assim. Foi onde começou a aparecer o hockey que levou mais tempo ainda para evoluir, para se tornar um esporte mais conhecido e modernizar, como a gente vê que os esportes foram mudando ao longo do tempo, então ele demorou bastante tempo. Lá por 1908, esse esporte se tornou um esporte olímpico. Até lá teve uma longa trajetória para se oficializar. Ponto, uma observação importante aqui, para todo esporte se oficializar, ele passa por uma adaptação. Primeiro ele vira um esporte de demonstração na Olimpíada, para depois ele se tornar um esporte olímpico. Existem muitos esportes oficiais, profissionais, que não são esportes olímpicos ainda, gente, por várias situações ali. Já é um número muito grande de esportes dentro de uma Olimpíada, então aí fica para vocês, desculpa, fica para vocês essa informação importante, que nem todo esporte é um esporte olímpico, ok? Voltando para o Hockey. Então a gente sabe que é um esporte muito antigo, muito antigo, pode, ali para as pesquisas que eu fiz aqui, para preparar a sala para vocês, para mim apareceu um termo que eu achei interessante, é que pode ser que seja o esporte mais antigo da história do homem. A gente sabe que o atletismo, por exemplo, que é o correr, o movimento natural, surgiu junto com o homem, junto com a existência do ser humano. Mas o esporte que envolva, é o esporte coletivo, vamos dizer, já é o primeiro esporte coletivo que a gente tem aí indícios por ser tão antigo, pelo menos até o momento aí nas nossas aulas, nessa pesquisazinha que eu fiz para vocês. Beleza? Guarda aí a nota tudo. Continuando, vamos lá. Sabemos que é muito antigo, sabemos que é um esporte olímpico, sabemos que é um esporte coletivo, então já vamos lembrar do beisebol e essa continuação de trabalho que a gente vem fazendo. E, importante, tema deste capítulo, deste volume do nosso material didático, diferentes práticas esportivas de invasão. O rock é um esporte de invasão? Sim, é um esporte de invasão, um esporte que a gente precisa invadir o campo do adversário para fazer o gol. Aí você falou, 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 professor e... Poxa, eu não consigo entender ainda o esporte, porque de repente eu não saiba o que é o rock no gelo, nunca tenha visto, também não tenho interesse, não captei a tua informação. Então, vamos lá. Vamos facilitar a sua vida. Futebol. Vamos comparar o rock na grama com o futebol. O objetivo do jogo? Fazer gol. A gente joga ambos na grama. Então, aí já ficou mais fácil. Fazemos gol, tem trave, gramado. O gramado é da mesma medida, praticamente dá para usar a mesma medida do futebol de campo para o rock na grama. Então, aí, facilitou a sua vida, comparação melhor, mais prático, mais fácil de entender. Beleza, galera? Aí, a gente vai para a parte técnica do esporte, que é o esquema de faltas e área e tudo mais. O futebol, ele tem aquela situação do pênalti, quando a gente faz uma falta grave na área, né? O rock na grama também. Bem similar, ele também tem a mesma situação, acontece do pênalti. Outra situação importante, importante, é que no futebol, a gente tem o pênalti somente em decisões de campeonatos, de finais de campeonatos, o jogo está empatado, vai para pênaltis lá. Tem variações, vai para a prorrogação, depois para os pênaltis. Já no rock na grama, sempre que uma partida termina empatada, essa partida tem que ser determinada o resultado através da disputa de pênalti. Não tem como terminar dentro desse esporte, é regra. Não tem como terminar um jogo empatado, certo? Outra particularidade do rock. O rock é um esporte dinâmico, rápido, a gente vê aí similaridades, semelhanças ao futebol. Então já quero que vocês cheguem pensando bastante sobre isso, tá? Falamos que é um esporte olímpico. Eu vou deixar para vocês uma imagenzinha aqui, ó, do rock na grama. Nossa, aqui não está ficando legal de ver. Agora sim. Agora ficou bem legal para vocês verem. Opa, não está mais legal. Agora voltou a ficar legal. Beleza, galera? Ficou bom para vocês verem? Está aí, está ótimo. Show. Vocês viram a imagenzinha ali do rock na grama. Vocês sabem que é um esporte coletivo, esporte de invasão. Gravou tudo aí, deixou bem anotadinho. Nós jogamos o rock num campo de futebol. As partidas duram, importante, as partidas duram dois tempos de 35 minutos. Outra informação importante para você. Por que eu repeti algumas coisas? Por que eu falei outras coisas? Porque eu quero de vocês um desafio bem interessante para vocês usarem a cabeça de mudar um pouquinho a nossa linha de desafios. Eu tenho dois desafios para vocês, para usar a cabeça para pensar e também para pesquisar. Você tem que correr atrás um pouquinho. Primeiro de tudo, o rock existe no Brasil, é praticado aqui. Esse esporte é difundido no nosso país. Primeiro desafio. Segundo desafio, eu quero que vocês pensem junto comigo. Que capacidades físicas, o que o atleta precisa para jogar rock? O que é necessário? Pensa nisso, anota aí e eu espero vocês num próximo vídeo para a gente discutir sobre esse assunto. Lembra dessa imagemzinha, fica a dica aqui. Eu vou dar para vocês o site, vou deixar o sitezinho onde essa imagem foi encontrada, para facilitar a vida de vocês, que foi no site do COBE. Beleza? Fica a dica para vocês. Não vou falar mais nada, senão daqui a pouco vou entregar o jogo aqui, vou entregar a charada. Valeu? Fica a dica para vocês.